Música Acreditador, moré, moré, moré Revenencer do passado, memórias e fatos pautados Presenta licenças e glórias que farão do futuro Prospero, legado pra todos os tempos G.P. no maior, no maior, no maior G.P. no maior, B.Z.B. 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 no maior L.P. no maior, não maior, in 1.3 H.P. no maior, nel MERG, no maior... P.O.O.W.I. ins clientele futuros Portanto, incert Reecare Sound, parcouli Estamos aqui na festa que tem como principal atração o DJ Jeff Afrozila e vamos saber aqui dos dos convidados o que é que está achando a festa. Veio apreciar especialmente só o DJ Jeff. Exatamente, e à noite? E está a gostar do evento? Muito. São 5 da manhã e ainda estou aqui. Já dançou muito? Muito, muito, muito. Há pouco tempo teve a chuva de skyro, não atrapalha nada. Se chover agora não faz diferença nenhuma. Como vejo está muito calor e os pinguinhos até refrescam a malta. Não faz nenhuma diferença. Não faz diferença? Não, não faz. Não. Tivemos aqui para nos molharmos. Então, não tem como fugir. É impossível fugir com essa animação toda. É impossível fugir. Com o calor que está, acho que não vai fazer diferença nenhuma. Deve mesmo chover. Vem especialmente aproveitar uma das noites que a produtora Trisho tem nos proporcionado, ou para apreciar especificamente o DJ Jeff. É apreciador do estilo de casucuta. Por acaso, só. Só e bastante. Não deixaria de ser a mãe dos dois, não é? Porque a casucuta é Jeff e Jeff é casucuta. É só, só. Está aí o Jeff. O melhor DJ da Angola. Estamos com um dos principais DJs da cidade de Lubito. Só para não dizer a província de Benguela. Ele é pequeno, mas toca muito, muito, muito. Ainda cedo para ir. Ainda cedo. Só vamos sair daqui quando amanhecer. Felizmente, sou um dos DJs completos da noite. E como é que foi a experiência de tocar pro pessoal? Muito boa. Um público muito agradável. Souberam vibrar ao ritmo das minhas músicas. Estou no meio de duas senhoras muito bonitas. E que apesar de já ter amanhecido, elas continuam lindas. Não há make-up desfeita. Qual é o segredo? Não sei. Está a gostar da festa? Estou, está a gostar. Está divertida, por acaso. E o que é que está achando o evento? Bom, só gostar. O Trish foi um organizador de eventos. E todas as festas dele, com certeza, são muito boas. Eu adoro. É fã do DJ Jeff ou do estilo Kazukuta? Só para saber. Gosto, gosto do estilo dele de tocar. Por isso é que até agora ainda não foi. Acho que só vamos às oito da manhã. Enquanto o DJ não sair da cabine, ninguém sai. Não, não vamos embora. Só quando ela anunciar, olha, parou tudo, acabou e aí tudo bem. Já são cinco horas. Vai a que horas? Dentro de algum. Eu sou boa quando o DJ parar. Olha, é uma boa quando o DJ parar. Trish, as expectativas criadas acerca do evento, que está muito distante de terminar. Eu quero muito saber a que horas é que isso vai terminar. Infelizmente agora temos as novas regras sonoras, mas daqui a uma hora temos que terminar o evento. Fazer respeitar um bocadinho as outras pessoas também querem descansar. Mas o evento para mim foi um sucesso. Acho que é um regresso ao Lubito. Musicalmente, o Lubito é uma cidade diferente, bem ela. É uma cidade mais velha para o rock, para o alza. As tuas são mais festivas, mas também há uma nova geração a aparecer. Então acabei por reconhecer o Lubito. E agora uma vez por mês vou estar de novo aqui no Lubito. Fiz também parte da comissão agora do Lubito. Então adorei a festa. Acho que a crise afetou mesmo um bocadinho. Aqueles números antigos que a gente tinha de 1.800 pessoas reduziram bastante. Mas temos aqui próximo de 1.000 pessoas. Então vamos ver como é que isso funciona a próxima vez. De onde é que surgiu a ideia de trazer o DJ Jeff para o Lubito? Não, o Jeff já é um filho da casa, né? Mas dessa vez ele está a fazer um estilo musical um bocadinho mais diferente. Aliás, é o nosso DJ, o ícone máximo lá fora. É uma festa para ele. É uma festa em que ele, que é a estrela, não tem tido, a festa não tem nada. É só o Jeff para o Zila, tem os dias convidados. Mas ele é o anfitrião dessa noite. Portanto, é mais um carinho que eu fiz para um amigo. E que sei que está a evoluir bastante normalmente. E já não veio o Lubito há bastante tempo. Então é mais focado nesse estilo musical. Também a área dessa vez mudou. As coisas mudaram um bocadinho para esse tipo de conceito. Tivemos que esperar o sol raiar o amanhecer para poder falar com o DJ Jeff. Ele que é a principal atração, ou que foi a principal atração da noite de 4 de dezembro? É verdade. Como é que foi a experiência de voltar a tocar aqui no Lubito? Uma vez que já está há algum tempo fora. Por acaso é engraçado. Antes de mais, muito boa noite. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu. Fiquei muito tempo sem ficar, para ser sincero. Por acaso eu não me lembro bem ou certo quanto tempo é que fiquei. Mas deve ter sido cada pai tipo um ano, algo assim do género. Mas a experiência foi muito boa, desde já. Agradecer a todo o pessoal que está a ver esta gravação. Muito obrigado por todo o suporte, por todo o amor, por todo o carinho. Infelizmente ou felizmente, hoje em dia não é possível estar muito tempo em Angola. Graças a Deus tem outros planos, tem outros projetos. Muita coisa a acontecer fora do país também. Tenho andado a representar a Angola lá fora. Portanto, não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Então a malta tenta se separar, mas ao mesmo tempo tanto presente em vários sítios. Para que as pessoas me possam ver, o meu trabalho, apreciar e poder dar aquele carinho que a malta, os nossos artigos, gostamos de receber. Portanto, é para hoje. A única coisa que eu tenho a dizer é obrigado, mais uma vez. O que é que o DJ Jeff preparou em especial, ou tocou em especial para o pessoal? É para, tu quer muita música... Está além da Casa Cota. Tu quer muita música nova, tu quer muita música nova, as pessoas têm certeza que devem ser percebido. Com certeza, houve pessoas que gostaram da apresentação do DJ Jeff, outras que não. Há muito tempo que já não estavam em Angola. Vou ser sincero que já não sei o que é que toca em Angola hoje em dia. Tento seguir pela internet, mas não é a mesma coisa. Portanto, hoje fiz questão de tocar muita música nova, músicas que vão sair no meu próximo CD, no meu próximo álbum. É pá, para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, ou para quem não entendeu, este aqui é o novo Jeff. Já não é aquele Jeff de antigamente, é o novo Jeff. Acho que as coisas têm que evoluir. Fazer aquilo que já foi feito não tem importância. Portanto, acho que é importante nós fazermos coisas novas e inovarmos. Estarmos sempre a inovar. Hoje não gostam, se calhar amanhã vão gostar e vão dizer, afinal o Jeff já fez aquilo antes. Portanto, eu estou na linha da frente, considero-me assim. Portanto, a minha missão é estar sempre a inovar. Estou para lembrar que a Sydney TV tem acompanhado a agenda do DJ Jeff em direto e sabemos que está cheíssima. Como é que está a sua experiência de estar sempre a tocar lá no estrangeiro? Então, eu quando vou, sou o Jeff Afrosila. Eu toco aquilo que eu toco, toco house music. Portanto, eu chego lá e vou apenas tocar house music. E até agora tem sido um sucesso, né? Tipo, é Croácia, é Dubai, é Grécia, é Marrocos, é Estados Unidos, é Canadá. É tipo, graças a Deus tenho andado pelo mundo inteiro. Tudo está a correr bem. 2016 vem aí. Até março já está tudo fechado, já não tenho mais datas disponíveis. Portanto, tipo, passo o carnaval. Não me posso queixar, tá vendo? Graças a Deus está tudo a correr muito bem. Portanto, yeah. E o que é que o Jeff tem a dizer à organização do evento? A organização do evento? É pá, o meu irmão Terichu, mais uma vez, eu se tivesse chapéu, tá vendo? Tirava, mas como não tenho, pronto. Vou fingir que tiro, tá vendo? Não há palavras para descrever. O Terichu, a forma como ele faz os eventos, a forma como ele se dedica, a forma como ele dá um pouco dele próprio para a festa, para que as pessoas se divirtam assim. Já são quase sete da manhã e o pessoal continuam a acordar como se fosse uma coisa louca. Portanto, é uma loucura. Olá pessoal, eu sou o DJ Jeff Afrozena, diretamente da Casa Gota Records e eu estou aqui na Sydney TV.